É de olho aqui? Ó, maquininha vácuo, se liga, ela transformou tudo em lixo na hora, tudo, seja a pegada ali ou o que quer que seja, tudo na hora, temos um bagulho, party time, ó, liga essa bagaça aqui, Aí eu vi você tá, todo bugado, e tem isso daqui, ó, que é literalmente um lugar para festa e daí eu venho colocando os bagulho que tá pedindo aqui, Agora eu não tenho nada, então eu tenho que pedir tudo isso daqui. Eu coloco os bagulhinhos que estão aqui e cada um deles, tá vendo? Me dá esses negocinhos aqui do dedão positivo do papi ali em cima. Vai acontecer uma festinha de novo daqui a 30 minutos. Chega um busão, desce a rapaziada e começa. E é isso aí, dinheiro a rodo. Daquele bagulhinho ali. Tem uma maquininha de sorvete que eu já vou te mostrar ali. Aqui, ó. Aqui estão os sabores, tá? Tá aqui o Samuel. Fazendo um sorvetinho pra nós. Tacolé. E é isso aí, meu patrão. Ah, tem outra também. Já te mostro. Você liga. Dando um tab aqui, ó. Agora nós temos um... Não é um notebook, né? É um tablet. E daí eu consigo... Fazer os bagulho aqui, ó. Direto. Ah, eu quero... Eu tô lá na PQP. Tipo, ó. Tô aqui. E quero mandar, sei lá... O Samuel catar coquinho. Abro aqui, pá. Funcionário. O Samuel vai catar coquinho. É isso. É isso, pô. É isso, é isso. Acabou. Simplesmente. Great. Thank you. Vou te dar um bizu aqui. Filho. Filho. Filho tem pra caramba. As velas que não tem. Tem uma vela aqui agora. Batera. É isso, pô. É isso que... Quisemos. Aí, de Evolution. In the post. Vou ter que reiniciar os carros aqui, chat. É... Cranes. Chapéu de cowboy. Pepsi. Vamo lá. Encomenda produto. Pepsi. Cranes. Pucon. Chapéu de cowboy, né? 14, véi. Vamo aproveitar pra dar uma pedida no... Ok. Lancho. 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 Com... Beleza. Tem uma nova jato. Tem uma nova bombita aqui, né? Gol! É praticamente o que eu pedi. É praticamente isso, né? Top de line job. Top de line job. Eita. Do mesmo produto que tem aqui? Gumerangue. 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 Um no combusta. Boa. Gumerangue. 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 Esse que tá chegando, chat. Aí tem entrega no portão do Amazém. Deixa eu ir lá. Ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Fechado aqui, tá. Entra, 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 entra. Ah, eu vi meu patrão. Venha. Caduche. Caduche. Uhum. Deldo, vai. Deldo pra caramba. Rala peito. Pronto. Show. Client in the combustor. Doubles. Pede, 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 pede. The doubles. Cinco milha. Perguntou, moça. Tu que perguntou. Perguntou, deve. Vamos, 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 vou falar. Vamos, 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 vou falar. Vê quatro só de cada. Crisp. Não, não, não me ajuda. Agri, vai. Rala peito. Bem feito. Bem feito. Adeus. Adeus, adeus, adeus. Tá. Client in the combustion. É isso, chat. Eu vou atendendo o combustível. Thank you. Ó. Consertando. Todo mundo parou de trabalhar. Deixa eu salvar, né? É o que ele pede pra fazer. Beleza. Confirma. Vai todo mundo sumir. E7 mental em todo mundo. Paga todo mundo. Tá tudo fechado. Eu vou aproveitar aqui, então, pra... Pegar aqui. Beleza, beleza. Maravilha. 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 Vamos lá. Maravilha. 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 Romante do Ayo Beleza Place all the things Where do Ayo? Beleza Agora sim, chat Funcionários Você, Ricardão Pera o caixa Você, George Conserta carro Silvia Vai pro Surva No more products Eu tenho algo pra fazer aqui? Eu não me lembro Beleza Pede logo Pede logo Aí, caraca Encaixou perfeitamente Incrível, obrigado Aqui, tudo aqui, certo? Obrigado, irmã Obrigado, irmã Não, não, não Cadê o outro lixo, chat? Vai vir aqui Dale, dale Vamos, 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 vamos Vamos Se inscreva no canal. 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 E aí Pode vir, meu patrão. E aí 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 Tem dois carrinhos pra você consertar aqui, hein. Se eu fosse você, eu corria. O cara já chegou, Shanti. O cara é uma máquina. Vamos ir a uma máquina. Simplesmente. Vamos fazer um teste. Tá cheio, né? Então toma. Então toma. Deixa eu atender lá, né? Combusta, afinal, isso aqui é um posto, né? 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 Have a nice day, meu patrão. Aqui. Thank you. Tem lá. Ai, ele tá quase saindo. Segura, 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 meu patrão. Segura. Segura. A maior qualidade, aqui. Trade. Uf. See you later, see you later. Vambora. O Canadá tá pousando já, Shanti. Saiu um, entrou o outro, hein. Ush, tush. Só aqui, ó. Só aqui, ó. Só aqui, ó. Só aqui, ó. Nesse negocinho aqui. Homem de troca, meu patrão. Salve, Jorge. Cala a boca. Eu não quer o super blend, meu patrão. Super blend. Toma. Toma. Sai. Sai. Sai que vocês estão me rebentando. Ok. Puxa. Puxa. É isso. Puxa. Just as I wanna. O que você queria, né, seu safado. Né, seu policial safado. Eu sei que era isso. Ok. Ok. Antônio. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, meu Deus. Não é só ele, não. Eu também fico preso. Beleza. Eu vou ali. Eu vou limpar isso daqui, meu patrão. Pode deixar, pode deixar. Vamos lá. Vamos lá. Chate, olha isso aqui. Eles estão de ponta cabeça ou sou eu? O problema é eles ou eu? Entendi. Vou tirar isso daqui daqui logo, chate. Agora vocês esperam aí, que eu vou encostar ali, tirar o outro morrinho. É, tentar tirar a terra do morrinho e vou ficar vendo os caras lá festar, pô. Tá maluco? Vamos festar tudo junto, pô. Uh! Deixa o palma dar o passinho. Tá maluco. É isso, agora deixa eu trabalhar Leu, rapaziada Com licença Com licença, com licença Beleza, tá funcionando Tem que estar lá, né? Não Desculpa Festamos um pouco É isso que é importante, o que importa Vou atender esse moço aqui Vamos voltar pra festa? Não tem um lixo cheio, chat Volta pra festa Ih Ixi, chat Deixa assim Putz grila, viu? Ah, eu sabia que ia dar merda isso aqui Ok? 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 Sabia que ia dar merda, chat Vamos tentar só é Questa vez Ok? 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 Opa Opa Já vou lá, já vou lá. Beleza. Ele vai me dar um respaldo aqui da... Da festa. Cuidado aí, rapaziada. É assim, de breve ele não foi embora ainda, Shanti. Beleza. Gente, eu quero que vocês fiquem mais um turno. Vocês conseguem fazer isso pra nós? Consegue fazer a boa? Claro que consegue, né? Vocês conseguem, gente. Não sei se vocês conseguem dobrar o turno. Vocês são fortes. Ah, eu não vou conseguir. Deixa eu garantir esse. Merda, Shanti. A gente perdi ele. Meu bed. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Podia limpar o pé, né, meu piranx? Ele não... Festa em breve, tá bugado, tá bugado, tá bugado. Tá bugado em algum lugar, chat. Deixa eu seguir o rastro dele. Saiu aqui, já virou aqui. Jurei que era ele ali. Tá contando como se eles não tivessem ido embora? Ali mesmo? Sério? Deixa eu ver. Ué? Peraí. Peraí. Vou resetar ela aqui. Vou resetar ela aqui. Pronto. Entendi. Não? Pronto. Pronto. Eles estão saindo? Beleza, festa acabou, 305, beleza, o que está fazendo? Pega a estrada aqui, vai Maluco 34 min Beleza Vou atender esse aqui, chat Puxa E já vou atender o próximo também que está ali Thank you 5 milha É o que você me deve, how much do are you? Segura aí gente, segura Aqui Você não vai querer trocar comigo né? Beleza, então Pode voar daqui Puta merda É foda Bora minha querida Toma ali Bem pensado esse lixinho aqui Bem pensado Toma Melhoria Storage Communication Tô com 7 Interessante Interessantíssimo, chat Super interesting Eu diria Mais uma melhoria Mais uma melhoria Mais uma melhoria 3 Uh, eu vou pegar esse aqui hein Toma Tá com Aberta Nunca Preciso de 4 5 6 7 Preciso de 7 Beleza Teoricamente, é tranquilo né gente Conseguir esse 7 aqui ó Todos os produtos eu vejo E aqui Inventário 750 Aviation fuel Beleza. Ali tá a Mac, chat. Ali tá a Mac. Mas... Eu tenho... Eu pude aqui. Vou checar oitenta vezes. Os mesmos. How much do I? Isso? Que eu tenho alguma... Mais chat. É isso então. Deixa eu entender esse último combustível aqui. Opa. É o senhor mesmo, seu polícia. O combustível tá abaixo. 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 Não, não. O combustível tá abaixo. O combustível tá abaixo. Obrigado.